Donkey Kong 64 é um caso muito curioso no mundo dos videogames, porque ele desperta todo tipo de reação nos jogadores. Tem quem ame, tem quem odeie, Donkey Kong 64 passou por um longo processo de desenvolvimento, e havia uma enorme expectativa ao seu redor. A Nintendo imaginava que teria um sucesso monstruoso nas mãos, e investiu pesado para que essa expectativa se transformasse em realidade. No entanto, a realidade tinha outros planos, e o impacto que Donkey Kong 64 causou no mundo dos videogames, não foi exatamente o que a Nintendo esperava, e o que foi que aconteceu é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E ae topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de uma casca de banana, você caiu no Apert Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Donkey Kong 64 é um jogo de novembro de 1999, que foi desenvolvido pela Rare para o Nintendo 64. Esse game foi pensado para ser especial, é um dos poucos jogos do Nintendo 64 que tiveram a sua própria edição de console, que no caso é uma edição verde translúcida chamada Jungle Green, o verde da selva. O cartucho do jogo também teve um tratamento especial, com a cor amarelo banana. E a cereja do bolo, é que Donkey Kong 64 vinha acompanhado do Expansion Pack, que é um cartuchinho com a tampa vermelha, um acessório para expandir a memória do Nintendo 64, que pelo menos na teoria, deveria melhorar a capacidade e a performance geral do console. No Donkey Kong 64, o Expansion Pack não é opcional, na real é um dos poucos jogos jogos que exigem a presença do Expansion Pack no console para funcionar, e porque esse é o caso eu falo daqui a pouco. A Nintendo deu tratamento de realeza para esse jogo, mesmo o jogo não sendo desenvolvido diretamente por ela. A franquia Donkey Kong já estava sendo tocada pela Rare fazia uns bons anos, e arrisco dizer que em toda a história da Nintendo, nenhuma outra desenvolvedora ocidental teve tanta proximidade com ela. A pergunta é, por que a Nintendo deu tanta importância para esse jogo em particular? Por que uma expectativa tão grande, e um investimento tão alto? Pra gente ter uma noção de como as coisas eram fora do comum, a Nintendo investiu mais de 20 milhões de dólares na campanha de marketing, em uma ação em todo o território norte americano. Cinema, revista, televisão, Donkey Kong 64 estava espalhado em todas as formas de mídia. Esse valor foi mais do que o dobro do que ela estava acostumada a investir. Inclusive para jogos feitos pela própria Nintendo. Como é que a Rare conseguiu essa moral toda para fazer a Nintendo? Uma empresa que tem um escorpião no bolso, gastar tanto? Uma forma fácil de explicar, é dar uma olhadinha rápida na lista dos 10 jogos mais vendidos do Nintendo 64. Não surpreende ninguém que metade dessa lista é formada por jogos da própria Nintendo, mas a outra metade é formada por jogos da Rare. Nessa metade a gente encontra games como GoldenEye 007, Jiri Kong Racing, Banjo Kazooie e também o próprio Donkey Kong 64. Falar de números de vendas é sempre uma informação meio nebulosa, e dependendo da fonte, a posição do Donkey Kong 64 nessa lista dos mais vendidos fica entre o 5º, 6º e até o 7º lugar. E eu garanto para você que com o investimento que fez, a Nintendo esperava que Donkey Kong 64 ocupasse um lugar bem mais alto nessa lista, quem sabe até o 1º lugar. E para entender porque isso não aconteceu, a gente tem que entender o que aconteceu antes, durante e depois do seu lançamento. Começando pelo antes, Donkey Kong é um dos personagens mais clássicos da Nintendo, que junto com Mario se confunde com a história de ascensão da própria Nintendo no mundo dos videogames. Mario e Donkey Kong começaram juntinhos, mas o tempo e o destino favoreceram o portador do bigode de uma forma absurda, e que acabou se transformando em um dos personagens mais conhecidos do multiverso, gerando dezenas de games ao longo dos anos, e uma fortuna para os cofres da Nintendo. Enquanto Mario se tornava uma celebridade, com um claro problema de infidelidade no relacionamento, Donkey Kong continuava aparecendo nos jogos, mas não gerava tantas moedinhas douradas quanto a Nintendo gostaria. Depois de Donkey Kong 3 no Nintendinho, mais ou menos na metade dos anos 80, o personagem foi sendo deixado de lado no limbo do esquecimento, e se nada de diferente tivesse acontecido, provavelmente seria lá sua moradia final. Mas foi aí que algo muito raro aconteceu. A Nintendo abriu seu coração para uma desenvolvedora ocidental, a britânica Rare. A empresa inglesa foi fundada em 1982 pelos irmãos Tim e Chris Stamper, e quando começou a Nintendo tinha outro nome, ela se chamava Ultimate Play The Game. A Ultimate Play The Game fazia games para um computador pessoal muito popular na Inglaterra, o ZX Spectrum. Hoje estamos acostumados com milhões de cores nos jogos, mas na época do ZX Spectrum, ter mais do que poucas cores na tela era um desafio monumental. Mas foi com esses jogos incrivelmente limitados que a Ultimate Play The Game se estabeleceu como uma das desenvolvedoras de games mais bem sucedidas da Inglaterra. Os irmãos Stamper de bobos não tinham nada, e perceberam que o sucesso na Inglaterra era apenas uma gota no oceano, e que para ser grande, de verdade, teriam que expandir os horizontes e explorar outras oportunidades. No começo dos anos 80 no Japão, a Nintendo lançou o Famicom, o Family Computer. Uma caixinha de plástico branca e vermelha que mais se parecia com o brinquedo, mas que na real era uma das máquinas de games mais poderosas do mundo. Os irmãos Stamper fizeram questão de importar um Famicom, e começaram a fuçar nele para valer, e fuçaram tanto, que conseguiram fazer uma coisa que a Nintendo considerava como sendo impossível. Eles quebraram todas as medidas de segurança, e fizeram a completa engenharia reversa do sistema da Nintendo. E não foi apenas isso, os irmãos Stamper criaram seu próprio kit de desenvolvimento não autorizado para o Famicom, que usava recursos que nem a Nintendo sabia usar direito. E depois de fazer tudo isso, para completar, os irmãos Stamper foram apresentar suas conquistas diretamente para a Nintendo. Que por sua vez ficou tão impressionada, que ao invés de processar os irmãos Stamper até o final dos tempos como ela faria hoje, ela fez o caminho inverso, e resolveu incorporar aquelas descobertas na sua própria empresa. Conhecendo a Nintendo que a gente conhece hoje, dá para falar sem medo de errar que isso foi algo muito raro de acontecer. E foi no meio desse processo de hackeamento que nasceu a Rare, que foi em parte absorvida pela Nintendo, e que ganhou verba e carta branca para produzir e desenvolver o que quisesse para o Famicom. E esse casamento entre Nintendo e Rare rendeu muito, todo mundo lembra do Battletoads, mas a Rare trabalhou em mais de 50 jogos para Nintendo, e no nintendinho em particular ela fez mágica. Quando chega a era 16 bit no comecinho dos anos 90, as coisas começaram a mudar. A produtividade da Rare caiu, no Super Nintendo ela desenvolveu muito menos do que na era nintendinho. Mas a grana que ela fez durante essa era, que não foi pouca, ela usou para estudar coisas novas e aprender outras tecnologias. Ela investiu em computadores caríssimos nas estações da Silicon Graphics, que eram usadas na produção de efeitos visuais para o cinema. Essas estações criavam efeitos e imagens tridimensionais baseadas em polígonos, e a Rare estava buscando maneiras de usar essa tecnologia no mundo dos games. A técnica que a Rare encontrou foi tão simples quanto genial. Ela criou imagens tridimensionais nas estações gráficas da Silicon, e depois converteu essas imagens para o formato usado pelo Super Nintendo. A primeira coisa que ela fez aplicando essa técnica, foi uma demonstração de um jogo de luta de boxe para o Super Nintendo. As sprites dos personagens tinham uma aparência tridimensional e cheias de detalhes. A Nintendo ficou tão impressionada com tudo aquilo, que pediu para a Rare fazer um jogo de verdade usando aquela técnica. E disse mais, disse que ela podia escolher qualquer franquia da Nintendo para isso. A Rare escolheu uma franquia que estava fora de circulação fazia quase uma década, para um renascimento em grande estilo. Em 1994 chegou Donkey Kong Country para o Super Nintendo, e foi um sucesso digno de um macaco gigante escalador de prédios. Para a gente entender a magnitude desse lançamento, Donkey Kong Country se tornou o terceiro jogo mais vendido em toda a história do Super Nintendo. E esse é o exato tipo de quantidade de moedinhas douradas que a Nintendo gosta. E isso aconteceu em 1994, no mesmo ano da chegada do Playstation da Sony e do Saturn da Sega, quando todo mundo achava que o Super Nintendo não tinha mais nada para oferecer. Sinceramente, o visual de Donkey Kong Country é impressionante até hoje, e na época dele, deixava todo mundo de queixo caído. O resultado que a Rare conseguiu no Super Nintendo, fez a Nintendo criar uma campanha tirando onda com a Sony, insinuando para o consumidor que ele não precisava trocar de videogame ainda, e que o Super Nintendo era capaz de gráficos de 32 bits. Claro que isso foi motivado pelo hype do momento, mas as glórias conquistadas pelo Donkey Kong Country no Super Nintendo, também serviram para mascarar o quanto a Nintendo estava atrás da curva considerando os videogames da próxima geração. Mas é fato que o Donkey Kong Country fez tanto sucesso, em 1995 chegou a sequência Diddy's Quest, e em 1996 o terceiro jogo Dixie Kong's Double Trouble. De esquecido e abandonado, a Rare transformou Donkey Kong Country novamente em um astro de primeira grandeza, e aos olhos da Nintendo, a Rare se transformou em sinônimo de sucesso. Lembra lá no comecinho do vídeo, quando a gente ainda não sabia como a Rare conquistou tanta moral com a Nintendo, agora a gente já sabe. Mas o sucesso sempre cobra um preço. O sucesso pode mudar muita coisa dentro de uma empresa. Quando uma desenvolvedora está buscando sucesso, trabalhando com dúvida, ela trabalha buscando sempre fazer o seu melhor. Por outro lado, quando uma desenvolvedora trabalha com a certeza de que tudo que ela faz é um sucesso garantido, as coisas podem não sair exatamente como planejava. Eu lhe conto isso para que você perceba que quando chega a era do Nintendo 64, a Rare estava entrando no melhor momento da sua história, e estava para encaixar uma sequência de jogos tão bons e tão incríveis, que esses jogos ajudaram a definir o próprio Nintendo 64. Nesse ponto do vídeo eu tenho que te mostrar algumas coisas com data bastante específicas. Donkey Kong 3 de 1996 no Super Nintendo, um jogo de plataforma tradicional. Donkey Kong 64 de 1999 no Nintendo 64, um jogo de plataforma tridimensional. Donkey Kong Returns de 2010 no Nintendo Wii, um jogo de plataforma tradicional, e um detalhe é que esse game já não foi mais desenvolvido pela Rare. A primeira coisa importante para a gente notar, e que soa muito estranho, é que depois de Donkey Kong 64, a franquia caiu no limbo de esquecimento novamente por mais de uma década. Donkey Kong Country, nas mãos da Rare, se transformou em uma máquina de imprimir dinheiro. Para a franquia ser colocada na geladeira novamente, é porque alguma coisa deu muito ruim pelo meio do caminho. Mas nunca está ruim, lembrar que se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo, faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Donkey Kong 64 começou a ser planejado e desenvolvido, assim que Donkey Kong Country 3 ficou pronto. E inicialmente, a proposta era fazer mais um jogo de plataforma tradicional. Não necessariamente uma sequência direta à série do Super Nintendo, mas um game que pudesse trazer algo novo explorando toda a capacidade do Nintendo 64. Pensando nisso, o jogo foi concebido para ser lançado usando um acessório chamado N64DD, que se você não conhece, era para ter sido o equivalente a um leitor de CD-ROM que usava um formato de mídia de disco proprietário da Nintendo. A treta é que o N64DD atrasou, enfrentou muitos problemas de desenvolvimento e só foi chegar nas mãos do público quando o N64 já estava com uma perna no além vida. O N64DD foi um completo fiasco e já tem história dele no canal. O desenvolvimento da versão de plataforma tradicional do Donkey Kong 64, durou 18 meses, um ano e meio, e teve que ser jogado fora no lixo por motivos diferentes. O primeiro foi a inexistência do N64DD a tempo de jogo ser lançado. O segundo foi o sucesso de Super Mario 64, que apostou em um formato de jogo de plataforma tridimensional e se deu muito bem. E o terceiro e derradeiro motivo foi a mudança brusca de tecnologia. A referência que os fãs de Donkey Kong Country tinham eram os gráficos tridimensionais, porém extremamente detalhados no Super Nintendo. Porém, no Nintendo 64 isso simplesmente não ia rolar, a ordem era tirar vantagem do melhor que o console tinha para oferecer, que eram os gráficos poligonais gerados em tempo real, e esse tipo de gráfico. Com a tecnologia daquela época dava liberdade de movimentação de câmera em vários ângulos, mas os detalhes teriam que ser os mais simples possíveis. Outro ponto que complicou demais a vida da Wear, foi que as ferramentas de desenvolvimento para o Nintendo 64 eram completamente diferentes. Nada do que ela conhecia e foi usado no Super Nintendo pôde ser reaproveitado, e dessa forma tudo teve que ser começado do zero. Então vai vendo. Donkey Kong 64 teve ao todo 3 anos de desenvolvimento, e foi todo feito por uma equipe relativamente pequena que não chegava a 20 pessoas. E desse período de 3 anos, 18 meses foram jogados fora, restando apenas um ano e meio para finalizar o projeto todo. O tempo de desenvolvimento passou a ser um problemão, porque os irmãos Stamper queriam que esse fosse o maior e mais ambicioso projeto da Wear até aquele momento. E como é que uma equipe de menos de 20 pessoas, faz um jogo inteiro com apenas metade do tempo programado? A resposta é o famoso recantation, reaproveitando o que já foi feito antes, e dando aquela maquiada para fazer alguma coisa diferente. Tem quem jure de pés juntos, que quando joga Donkey Kong 64, tem a nítida sensação que está jogando outro game da Wear, o Banjo-Kazooie. O Banjo-Kazooie saiu um ano antes, em 98, e sem dúvida é um dos melhores jogos do Nintendo 64 em geral, e também está na lista dos 10 jogos mais vendidos da plataforma. Eu tenho certeza de duas coisas. Donkey Kong 64 foi feito a toque de caixa e usou todos os atalhos possíveis para ficar pronto a tempo. E também tenho certeza que Banjo-Kazooie, assim como Super Mario 64, foram uma influência muito forte no jogo. A forma que essa influência aconteceu tem versões diferentes. Tem quem diga que o jogo foi de fato todo construído em cima da mesma ferramenta de desenvolvimento do Banjo-Kazooie, e parece ser uma explicação bastante plausível quando a gente observa o jogo que chegou ao mercado. Mas outra versão dessa mesma história diz que dentro da Wear, as equipes de desenvolvimento eram rivais e não compartilhavam as ferramentas, e cada um tinha a sua. E segundo consta, essa rivalidade interna era estimulada pelos próprios irmãos Tamper. Particularmente eu acredito mais nessa segunda versão, porque chegando no final da década de 90, já circulavam fortes rumores de que o ambiente de trabalho dentro da Wear era complicado, com muitos problemas internos. A Wear começou a sofrer com demandadas de funcionários insatisfeitos, e a gente também sabe que as coisas não estavam mais em perfeita harmonia nem com a Nintendo, porque não muito tempo depois, a Wear foi comprada pela Microsoft por um valor que a Nintendo achou alto demais, e que não valia o investimento para segurar a Rare com ela. Mas é fato que parte da equipe do Banjo-Kazooie foi integrada à equipe do Donkey Kong 64, então a influência também pode ter vindo por aí. E sem essa equipe, provavelmente o jogo não teria sido finalizado dentro do prazo. E olha, não dá para dizer que a Rare não cumpriu as promessas que fez. Donkey Kong 64 é um jogo muito bonito, é um jogo gigante, e que tem muita coisa a oferecer. Tem um vasto mundo a ser explorado, tem chefes de fases gigantes, tem cinco personagens diferentes que são alternados durante a jornada, e sem dúvida é um jogo que tem muito o que fazer. A própria Rare diz que o jogador precisa gastar cerca de 30 horas para fazer tudo o que tem dentro dele. Pensa comigo, no ano que esse vídeo foi publicado, no finalzinho de 2021, uma campanha de 30 horas é algo massivo, imagine em 1999. O que importa é que em um primeiro momento o jogo foi muito bem recebido. Mas conforme o tempo foi passando, a opinião da mídia e dos jogadores foi mudando aos poucos, porque a percepção é que dentro daquele mundo massivo de 30 horas de campanha, muita coisa era conteúdo legítimo, mas muita coisa estava lá apenas para fazer volume. Uma quantidade absurda de itens colecionáveis, que não acrescentavam muita coisa na experiência do jogo, mas que faziam o jogador gastar o seu valioso tempo em longas horas de caminhadas indo e vindo pelo mapa. Itens colecionáveis dentro dos games, foi uma marca registrada de quase todos os jogos da UE no Nintendo 64, como o próprio Banjo-Kazooie, mas esse usa o recurso na medida certa. Mas em Donkey Kong 64, parece que a Rare exagerou no tempero, e quando isso ficou muito evidente, o hype começou a desaparecer, e começou a ser substituído por um sentimento de frustração, de jogadores que não queriam gastar tanto tempo caçando itens sem razão por aí. Donkey Kong 64 foi o primeiro game que eu me lembro de ter um rap próprio, com toda a família Kong sendo apresentada através de rimas que dividem opiniões, e é frequentemente um dos motivos que Donkey Kong 64 é lembrado de forma negativa. Tem quem ame, tem quem odeie, tem quem ache o máximo, o que você acha? Eu acho que foi algo engraçado e bastante inusitado para aquela época, mas também acho que não acrescentou nada demais ao jogo. Eu digo aparentemente, porque a justificativa oficial para a exigência da expansão de memória, é que ela melhorava os gráficos do jogo, e que sem ela, aquele nível de fidelidade gráfica não seria possível. O problema com isso é que a comparação com Banjo-Kazooie é inevitável, e para muitos, Banjo-Kazooie é um jogo até mais bonito que Donkey Kong 64, e até com mais refinamento nos detalhes, e ele roda sem expansão de memória. Porém extra oficialmente, circula um rumor, que eu suspeito que tem um pé na realidade, de que a expansão de memória foi feita mandatória, como uma solução para um bug. Um problema de vazamento de memória, que a equipe de desenvolvimento não conseguiu encontrar e corrigir a tempo para o lançamento do jogo no mercado. E na dúvida, tasca o expansion pack para não ter erro. A gente sabe que Donkey Kong 64 realmente teve bugs dentro do jogo, coisas relacionadas a objetos e eventos que eram desativados na hora de salvar jogadas, e que tornavam impossível completar o game com a porcentagem máxima. Esses bugs foram realmente corrigidos em revisões de cartucho, então vai saber se esse também não foi o caso com o bug de vazamento de memória que precisava do expansion pack. Pelo jogo massivo que é, fica evidente que teve um certo nível de pressa na hora de fazer as coisas, e pressa a gente sabe que é uma eterna inimiga da perfeição. No final das contas, Donkey Kong 64 é um jogo que pecou pelo excesso, especialmente pela encheção de linguiça nos colecionáveis. Esse é inclusive um dos arrependimentos de Chris Sutherland, que foi um dos chefes de desenvolvimento do game, que achava que se o jogo tivesse sido mais enxuto, provavelmente teria um desempenho comercial melhor. Mas na real é que isso tudo aconteceu, porque foi um reflexo de uma Rare que já não estava mais no auge da sua forma, e não teve o mesmo capricho e cuidado que teve com outros games. A pressa também aconteceu, porque em 99, o Nintendo 64 já estava levando uma surra do Playstation, e precisava desesperadamente de jogos de peso no mercado. Mesmo com um bundle de console que incluía o jogo, Donkey Kong 64 vendeu aproximadamente 5 milhões de unidades, menos da metade do Super Mario 64. E eu tenho certeza, que depois de todo investimento pesado que a Nintendo fez em marketing, com uma verba de mais de 20 milhões de dólares, ela esperava um resultado muito superior a esse. Como isso não aconteceu, aos olhos da Nintendo, Donkey Kong 64 e o próprio Donkey Kong ficaram com o filme meio queimado, e o personagem acabou voltando para o banco de reservas, e lá ficou até 2010, quando ganhou um novo sopro de vida, com Donkey Kong Country Returns no Nintendo Wii, e quando voltou abandonou completamente o mundo de plataforma tridimensional. Amado, odiado ou injustiçado, no balanço geral eu acho que Donkey Kong 64 é tudo isso junto. Espero que um dia a Nintendo deixe de macaquice e volte a tratar o personagem como o protagonista que ele é. E que não tenha sido um escorregão na casca de banana, que tenha tirado de vez o brilho simiano de Donkey Kong. Agora me conta, você é fã de Donkey Kong? Qual é o melhor jogo da franquia para você? Você curtiu Donkey Kong 64, ou achou que ele é um ponto fora da curva? Me conta aí nos comentários. E eu quero agradecer e dar as boas-vindas aos novos membros do canal, Wynn, Vikal Felares, André Luis Friedman, Daniel Gregório, Thiago Lucchesi, Kezene Filho, e aos que renovaram Israel Melicio, Johnny Grandolfi e Dey Enes. Todos eles clicaram no botãozinho seja membro que está aí embaixo do vídeo, e agora apoiam o trampo do canal. Valeu pela presença, e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz. Paz.